O Rodeio que é tradição e o Brasil todo quer ver, está de volta! Trigésima quarta festa do peão de Herculândia! De vinte a vinte e seis de julho, temos um encontro marcado com um evento que se tornou referência nas arenas brasileiras, unindo tradição, modernidade e a valorização do nosso esporte com uma premiação de tirar o chapéu. Montaria em Touros com etapa da ACR BGB Super Cup, o campeonato destaque do ano, provas cronometradas, shows, praça de alimentação e muito entretenimento pra você e toda a sua família com entrada franca todas as noites. Dia vinte, quarta-feira, show gospel com Valesca Maíssa! Se tudo dar errado, é alguém que você tanto ama a sua palavra, é fiel pra terminar! Dia vinte e um, quinta-feira, Rodeio Qualify! Dia vinte e dois, sexta-feira, início do Rodeio Profissional! E show com César e Paulinho! Me presenteei com joias caras que levei, pra passear no estéreo, mas quem diz que saudade tem prazo de validade, tô aqui pra desmentir! Dia vinte e três, sábado, Alex e Leandro! Capricha aí nessa sua mentira, tá dependendo dela pra eu ficar na sua vida! Que jeito que não bebe se a bandida me largou, que jeito que não bebe se eu ainda tenho amor! Dia vinte e quatro, domingo, Hugo e Tiago! Eu não beijo outra boca, cê não pega mais ninguém, pra você assumir eu, e não assumir de eu! Dia vinte e cinco, segunda-feira, Icaro e Gilmar! Iáááá! Chegou a minha vez de maltratar, cê vai provar do meu efeito! Eu sou, não sou o mais feliz do mundo, prende o cabelo daquele sorriso e vira um jote! Com certeza eu sou um cara de só! Dia vinte e seis, terça-feira, show católico com o cantor Dunga! Minha alma precisa de ti, batismo de fogo, Senhor! Tenha fé, não duvide! Na Arena, todas as noites você vai vibrar com o time de campeões da ACRBGB Super Cup, desafiando uma verdadeira seleção de boiadas com os melhores atletas de pulo do Brasil! Toda a emoção da Arena, nas vozes dos locutores Claudinei Matias, Kiko Pompeia, e para narrar a semifinal e final do dia vinte e cinco, segunda-feira, Almir Cambra! Comentários Tiago Arantes e Rodrigo Xuxa, locução comercial Mauro César e voz padrão Joca! E mais um time de grandes profissionais que irão abrilhantar ainda mais o espetáculo! Trigésima quarta festa do peão de Herculândia! Um rodeio que é tradição! De vinte a vinte e seis de julho com entrada franca todas as noites! Realização! Comissão organizadora de Herculândia! Apoio! Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores!